A entrada do Atleta Piazza Vamos para mais um combate da noite Da 48ª edição do Aspra FC Já falei alguma vez isso? Mas caso você está chegando nesse vídeo e não saiba Você pode conferir todas as lutas desse card principal Aqui no canal RTF Dá um corre aí na nossa playlist em coberturas de evento E você vai poder conferir todas as lutas da 48ª edição do Aspra FC É a última checagem Tudo ok, liberada a entrada do queijo do Piazza Está subindo Atleta duro esse Piazza, hein? Não vi nada dele, mas já ouvi falar Sei que é um atleta duro Aí chegando o atleta Simon, esse eu conheço, hein? Moleque é casca duríssima Muito bom de trocação Porradeiro Ser acompanhado ele por Ivan Pitbull E Alan dos Santos no seu corner Corner de responsa, hein? Passando a vasilhinha nos pontos de porte Última checagem Aí a Ring e Guilherme anunciando o primeiro round E vamos ao anúncio oficial Marcelo Piazza, hein? Atleta experiente Fez aí a sua fita ali Estilo Muay Thai Ele que tem uma trocação muito boa aí O Simon Oliveira é um moleque bom Moleque porradeiro que vem da trocação E acho que vai ser um grande combate Um atleta duro, experiente E um moleque novo, talentoso Aí o fair play E já começa com agressividade o Simon, hein? Bons golpes Tentou uma jogada voadora que não conectou Começo movimentado, hein? Simon botando pressão Trabalhando mão Opa! Impressão minha ou balançou ali? Um low kick bem desferido do Simon Mas o Marcelo tá vivo no combate Cuidar pra esse pé não pegar no joelho aí Quebrar a ponta do pé aí, né? Chutando o joelho do adversário Bom, bom, outro golpe do Do Piazza Aí diminuindo um pouco o ritmo do começo da luta Parece que o Simon tá com um cortezinho ali no supercílio Porém a impressão minha eu não consegui ver direito Mas acho que já aparenta um corte ali no rosto do Simon Exato, tá sangrando Mais uma tentativa da jogada voadora Tentativa de queda Tentativa de queda Aí o Colin pedindo calma pro Simon Realmente o Piazza, embora esteja um pouco mais Passivo no combate Ele tá muito tranquilo, hein? Às vezes a experiência Te possibilita Uma tranquilidade maior E lidar melhor com as situações do combate Bom chute rodado aí Não sei se pegou muita contundência Mas foi Foi bacana Tentativa de um soco rodado Para uma guarda do Piazza Mais uma vez E outra tentativa de joelhar do voador Coração do Marcelo Pede para golpes retos E ele já Ouviu bem Já jogou jab Jab direto ali Mais uma tentativa do soco rodado E a joelhada Mas ele tá se aproximando demais Com o soco rodado E tá perdendo o ângulo Para conseguir colocar Essa joelhada voadora Realmente tá corta Mais uma joelhada voadora Essa passou perto Mais um soco rodado E mais uma tentativa Da joelhada voadora Uma hora vai acabar acertando Porque tá tentando bastante Piazza chamou na queda Boa queda do Piazza Já tá nos 100kg Passado Simon tá puxando pra guarda Tentando ficar em pé Levantou Piazza já garampiu de novo Olha a guilhotina Aí saiu bem o Piazza E volta o combate em pé Bacana Bacana, movimentado Agitado em combate Bom chute Que parou na guarda Aí do Simon Loquique do Simon 3 golpes retos caminhando Do Marcelo Aí o soco rodado Com chute na linha de cintura Do Simon 10 segundos no final do round Boa luta também Tô gostando Excelente chute do Simon Aí final do round Ele toca um luto Se comprimento E cada um se direciona Aos seus corners Realmente o Simon Tá com um corte Ali no No supercílio Tá aí as dicas Do Marcelo Brigadeiro Já participou com nós Em alguns vídeos Aqui dando aula De luta livre Vídeos muito interessantes Aulas muito bacanas Galera que não Não pôde ver Foi um dos primeiros vídeos Do canal RTF Dá um confere lá Em técnicas de submission Onde tem técnicas de submission Tem técnicas de luta livre lá E tem as dicas de chão Com o Marcelo Brigadeiro As posições bem interessantes Que pode agregar Na sua luta de solo E aí Dando uma conferida Se o olho dele tá tudo bem Aí quantos olhos tem aqui Respondeu direitinho Tá enxergando bem Todo um cuidado Com a saúde do atleta Você veja isso Se o olho dele Sobre qualquer risco Provavelmente o médico Vai intervir no combate A maior autoridade Nos combates É A voz de maior autoridade É a do médico Preocupação Com a sanidade física Do atleta Tá começando mais um round Segundo round Movimentado também Confrontando os chutes frontais Ambos ali Bom low kick Esse chute do Sam Parece que tá vindo Uma patada Boa Bom contra golpe do Piazza Acho que conectou Bom jab do Piazza É o socorro Acordado do que parou na guarda Do Piazza Outro chute forte Na coxa do Piazza Saiu quase se movimentar Soltar um pouquinho mais Relaxar Bons jabs Muito bons Piazza Piazza Atento no combate Bom Bom Double jab indireto E chute na linha de cintura Acho que sentiu Pois aguarda Dei uma baixadinha As tentativas As cotoveladas Do Simon O árbitro não parou Com baixa Aí eu tô do fair play Agora o árbitro acordou E foi lá dar o alerta Mais uma vez O árbitro estão É que hoje Qualquer um vira árbitro Não sei te dizer Qual que é a arte marcial Do atleta Mas Eles não apresentam Muita segurança No que estão fazendo E olha que é uma equipe Técnica contratada Apenas pra fazer isso Excelente joelhado Do Simon Não conectou Mas uma ótima joelhada Mais um chute Nas pernas Do Do Piazza O corner do Marcelo Insiste em pedir Os golpes restos Pra ele E Simon Alvejando os chutes Largando todos Seus recursos Em Low kick Chutes médios Linha de cintura Joelhado Joelhada voadora Tá descarregando Tá descarregando A metralhadora Ali o Simon Muitos chutes Opa Tentou um High kick Parou na guarda Mais um low kick Na perna esquerda Mais outro low kick Tá jogando Com liberdade Aí o Simon Chutando bastante Esquivando Do jab Movimentando Bom combate Trocou de base O Simon Volta pra base Normal Opa Ele tentou Não foi um bom Chute rodado Mas O Piazza Não pôde aproveitar A oportunidade Olha ali Um uppercut Cruzado Mais uma vez O chute O soco rodado Com um chute Na linha de cintura Um minuto Final do round Alertou O corner Do Simon Mais uma tentativa Do soco rodado E aquele chute Na linha de cintura Era pra ser uma ajoelhada Mas foi um chute Tá pegando o gosto No combate O Simon Tá se soltando Chute alto Porou na guarda Opa Tá com liberdade Pra jogar O Simon Pode fazer quase O que ele quiser O Marcelo Piazza Deu uma paradinha No combate A gente tá se guardando Pro próximo round 10 segundos final Do round Bom chute Do Simon Que patada Opa Chamou na guilhotina Solta Acabou o round Acho que foi um domínio Total do Simon Nesse round Esse round Ele leva com tranquilidade Mas tá bonito É uma luta Bem movimentada É a passagem Da ring girl E as instruções Dos corner Vamos ver se a gente Consegue ouvir Alguma coisa Segundos fora Vamos pro último round Como diria O derradeiro O último round Que vai definir O campeão Do combate Se continuar Desse jeito Eu arrisco dizer Que o Simon Leva Ali todo o respeito E fair play dos atletas Se cumprimentando Mas como eu sempre falo Isso aqui é MMA Tudo pode acontecer E lembrando Que estão sujeitos A avaliação Dos juízes Os árbitros laterais Nem sempre enxergam A mesma luta Então Mais um soco rodável Raspou na cabeça Do Piazza Bom chute Do Bom chute Na cabeça Mas parou Na guarda Tirou a potência Na guarda Saiu muito tempo Chutes potentes Mais uma tentativa De chute rodável E completa Com um chute Na cabeça Mais um low kick Bom chute Do Piazza Tá vivo No combate Combinação De mão Bom Saiu não conseguindo Colar O Piazza A base Do chute A base Do ponta pé Com muito chute Forte Na coxa Dele E Desferindo Alguns chutes Ali na cabeça Também Tentativa de queda Do Opa Chamou na guilhotina Tá pegando Muita força Fazendo o Simon Ali Bastante força Mas Piazza Parece que tá bem Consciente No que tá fazendo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá cansando o braço Simon E saiu Boa Bonito Tem Muito raçudo Piazza Mostrou que tem coração Viu Do Chino Tava bem encaixada Deu um segundo Para subir o calção Iniciando mais uma vez O terceiro round Vamos fazer bastante força Nesse momento Tentativa de submissão Tentativa de queda Do Piazza Caiu por baixo Simon tá por cima Nos 100kg passado Ali Na guarda passada Olha o corner Estica a perna direita Montou É agora Posição interessante Para o terceiro round Domínio do Simon Tá correndo melado Ali no rosto do Piazza Tá sangrando Levantou Chamou de pé Marcelo tá sentindo Sentiu o cansaço também Bonito Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer agora Simon No Excelente frontal Opa O árbitro interviu Mais uma vez Nocaute Simon vence Por nocaute No terceiro round Não sei se era o momento De intervir o combate Mas Tudo bem Lembrando que A integridade física Do atleta Tá sempre em primeiro lugar Algumas vezes Então O árbitro O árbitro achou que era o momento De Da intervenção E parou o combate Simon Se sai campeão Por nocaute E vamos nos preparar Para o anúncio oficial Do combate Não sei se é que Vamos para o resultado oficial. Olha a chegada da esposa e filha do atleta, momento de felicidade, muito bacana. Nocaute técnico Simon de Oliveira, galera, continuem ligados e acessem www.boxeschool.com.br e confira nossos produtos. Logo, logo, mais multa no ar.